Hoje eu vou comer pão muxo O padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda trava Até greve de buzão Tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão muxo O padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda trava Até greve de buzão Tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão muxo O padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda trava Até greve de buzão Tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão bucho, o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar Tem fiscal que é padre, devo motorista, bichene, DJ cobrador Tem quem desvi dinheiro, atrapalha o padeiro, olha isso, doutor Eu que odeio tumulto, não acho um insulto, manifestação Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão Hoje eu vou comer pão bucho, o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar Hoje eu vou comer pão bucho, o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar Tem fiscal que é partideiro, motorista, bichene, DJ cobrador Tem quem desvi dinheiro, atrapalha o padeiro, olha isso, doutor Eu que odeio tumulto, não acho um insulto, manifestação Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão Então parei, e até pensei Tem quem goste, assim do jeito que tá Farinha e cachaça, fermento pra massa Quem não tá no bolo, disfarça a desgraça Sonho é o doce, difícil de conquistar Seu padeiro, quer uma casa pra morar Hoje eu vou comer pão bucho, o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar Hoje eu vou comer pão bucho, o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar Hoje eu vou comer pão bucho, o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar Hoje eu vou comer pão bucho, o padeiro não foi trabalhar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar A cidade tá toda atrapa, é greve de buzão, tô de papo no ar